Oi, gente, eu sou o Kleber Toledo e eu quero apresentar pra vocês o Max. Ai, meu Deus do céu. Olha, o Kleber e o Max é... Até a roupa é parecida. Mas eu acho que a gente tem várias coisas em comum. Os dois são muito corretos com o trabalho. Os dois têm medo de se apaixonar. Casa comigo? A gente tem uma coisa em comum muito legal. Os dois têm uma paixão gigante por moto. Eu amo moto, o Max também. A gente tem esse espírito aventureiro constante aqui dentro. O que eu não tenho muito a ver com o Max. Eu confio mais fácil nas pessoas do que o Max. E eu também nunca farei o que ele fez. Vocês vão entender. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô louco pra assistir. Então, se você quer saber mais, não perca. Procura-se só na HBO Max.